Então, em que ano é que o senhor nasceu? Eu nasci em Bilhagons de Ferreira, mas lá não sei. Mas já tem 101 anos, portanto foi em 1916. Foi? E onde é que o senhor nasceu? Foi aqui? Nasci em Cobas, na preguesia de São Martins. E lá andei, mais os meus pais por aqui e por lá. O senhor nunca foi à escola? Nunca. Nunca sou era. Era normal não ser à escola? Naquele tempo era assim. Algum dos seus irmãos foi à escola? Foi. Alguns foram, mas já foi tarde. Então o senhor não sabe ler? Não sei ler nada. Mas sempre ler ali. Ter ler ali é outra coisa. Eu amo a memória e a comandar. Ah, eu sou de liga. Aí chegam, sabe a senha. E elas estão com a dizer que era uma gente que não tinha perna que sabia ler aí. Era a harmónica, era a Rebeca, era tudo. Aí eu era válido, fazia-se válido. E esses válidos, onde é que eles ficavam? Era eu, era hoje como eu, era assim. Arranjavam na casa, pronto. Eu entrava, era quase todo o domingo, no chamei cá. Fazia alunos de porta fechada e criava dinheiro pra lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto